E aí, queridos, COD, Black Ops 2, com a galera. Caralho, direto de 2012. Caralho, você não chamou o ratão, mano. O mole. Ah, o ratão que não quer colar aí, falou que tá ocupado ali. Eita, já morreu. Já morreu. Ah, ratão, você que não... Ah, vamos aí, pô. Do nada, há 10 segundos atrás, tu falou pra mutar o Mickey. Porque tá... Ah, e eu falei pra tu mutar o headset também. Não, a vida cobra, mano. A vida cobra. Life is next, bro. Vai ter um cachorro aí, espero que venha com saúde. Vai lá, mano. Saco de saúde. Cara, mano. Só maldade. Ó, Driss, tem um cara deitado ali, Driss. Tem um cara deitado ali, Driss. Eu não tenho revive? Não, não tenho revive. Tem, tem. MEDIC! Deixa eu pegar a arma da Driss, porque eu não tenho arma boa. Constrae, constrae. Que arma é essa, mané? Por que que a arma do Driss já tirei de... Eita, porra, que arma forte do caralho. Por isso que ele mata pra caralho, tiozão. Por que que tô falando de mim, mano? Só arma, mó OP, filha da puta. Você viu que tem o Hulk, né? Qual que é essa aqui, ó? Fall? Fall. Porra, preciso liberar isso aqui logo, mano. Eu não tenho nível aqui. Eu fico usando só arma, merda. Ah, mano. Sério que os caras me combaram aqui? Eu tomei choque e explodiu uma bomba no meu cu. Sabe o que é mais engraçado? A época desse jogo aqui, eu só assistia youtubers. Caralho, eu era muito fã do funk. Aí, gente, olha aí. Agora eu tô na calca o funk. Tudo bem que ele tá mutado e ignorando a gente, mas... Mas tudo bem, cara. A vida tem dessa. lag, eu já tinha entrado na casa. Uma desgraça mental da cabeça. Tem um cara aí na faca de sniper. Lá na frente. Onde? Lá na frente. Ah, não. Eu tô... Nossa senhora. O spawn tá lá do outro lado? Eu tô bêbado. Dá dicas aí, Pati. Que dicas, mano? Eu não sei jogar isso aqui, não. Tô 3 barra 5. O jogo tem que ser dicas. O jogo lá já lançou há 45 mil anos. Dá uns spots de granada aí pra nós. Não consigo matar ninguém, mano. Fala, galera. Nesse vídeo aqui, eu vou pegar 5 moabs, como você pode ver aí. Eu tava jogando no mapa raid. E o da hora é que, assim, você pegava uma gameplay boa nessa época e fazia 6 vídeos. Todos falando coisas diferentes. Fala, pessoal. Ontem aí eu fui pra escola. E aí eu tô deixando essa gameplay de fundo aí. E aí eu tô pra contar pra vocês o negócio que aconteceu, que foi muito legal, pessoal. Cheguei no ônibus. Entrei. E acabou o meu dia. Sentei no banco. E vim pra casa jogar pro game. É isso aí. CPM fixo. Uhul. Tá tirando o kill. Deixa o seu like aí pra, né, mais pessoas verem. É virtual. Eu peguei essa referência aí, velho. Aí o interrompo soube. E se eu não usar esse vídeo, eu vou ficar vendo ele todo dia. Eu vou muito gratifico pra fazer esse comentário. Fala, pessoal. Eu só deixei gravando aí mesmo, né? Aí eu tô usando essa partida de fundo aí. Gravei na minha Easy Cap aqui. Nesse vídeo eu tava usando aqui League to Wait. Lig to Wait. Eu usei o Rai Storm. Não, 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 não me mata, não me mata, não me mata. Morro. Não, 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 não. O cara não me viu. Ele passou por mim. O outro também não. Tem mais um. Me ajuda agora pra trás. Me ajuda, Luciano. Ah, eu só queria entender que a gente tá com o ProPlayer Driz e tá sofrendo pra ganhar, né, pessoal? Tem aqui o Drizinho do clã... Do clã... Qual aconteceu o clã, Driz? O meu clã era o Nog, mano. Tá aqui com o drizinho do clã Nog. Melhor clã do Brasil. E aí, André. Eu era do TC, mano. Eu era o tubarão e o manto azul. Meu Deus tá tremendo, velho. Homoroso. Ô, louco. Tá no avião. Eu vou corrigir que eu sou horroroso. Essa história era muito boa, mano. Deixa eu ver que arminha que é essa aqui. Eu tô pegando a arma da galera, mano. Essa é a real. Patrícia vai catando, tudo tá no chão, mano. É, mano. Qualquer arma, eu quero ver qual arma que é boa. Já descobri que a FAW é OP. Por isso que o drizinho usa ela. A FAW não é OP não. Eu tô pegando ela porque eu quero pegar a arma de diamante mesmo. OP é... É a SCAR, é... OP é esses snipers aí. Que pariu, mano. Olha os caras que vão carregando. Olha, liberei uma mira nova. Tá legal. Eu pego toda a arma que eu vejo no chão, velho. Foda-se com a arma. Mano, eu morro muito, velho. Esse... Filo da puta, desse... Genocide aí, tá de... Tá com o Roche, mano. Não dá pra ter feito com o maluco, não. Ó, os caras tão quase virando, vamos parar de morrer aí os seus cus de apertar pinto. Ó, carrega nós aí, caralho. Pode reclamar o porra. É que esse pessoal do Klenog é foda. Klenog? Caralho, o maluco tá com 34 kills, viado. Pode ajudar vocês aí, vamos ganhar essa buanda. Esse maluco tá chitado, pessoal. Olhamos a... Partiu do título do vídeo. Caímos contra um hack. Caímos contra um hack. Vai ganhar... Chupa o hack, filha da puta. Ai, que susto, gente. Já tirei três vezes no fax já. Vou até sair daqui, porque senão... Ah, a gente tá saindo no lobby junto. Tá no lobby junto, não, no spawn. Vou pegar a Vector. Ó, essa arma aqui tem nome de arma boa, mano. É, não é não. No Vector é top. É, no pub, né? No pub é nojento. Esse maluco tá de embot, velho. Vai, não, 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 morre, não, morre. Não, não, morre, não, morre, não vai acabar. Se esconde aí, deixa eu te matar. Tá bom, eu vou ficar deitado aqui na base. Caguei. Boa, né? É que desculpe o meu, velho. Olha, eu matei esse... Esse maluco aí de AWF, tipo, 20 vezes. É isso aí, galera. Deixa o seu like. E depois eu vou fazer uma montagem de kills pra vocês. Se esse vídeo chegar a 300 likes. Aí vai pegar o armor na mão, sair rodando. E depois... Tum... 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 Tum...